Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor, sem você Sem você, nem o som da mais linda melodia Nem os versos desta canção irão valer Nem o perfume de todas as rosas É igual a doze presença do Senhor O amor, o amor estava aqui Mas eu nunca deveria Tudo isso se revelou quando eu te vi É igual a doze presença do Senhor Nem o sol, nem o mar Nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor Sem ter vocês Sem você, nem o som da mais linda melodia Nem os versos desta canção irão valer Nem o som da mais linda Nem o som da mais linda Nem o som da mais linda Estava aqui Mas eu nunca saberia Tudo isso se revelou quando te vi